Haja Paz Quantas vezes as angústias que nos incomodam e oprimem tomam proporções gigantescas E parecendo rasgar tudo o que encontram pela frente, alcançam até mesmo os nossos ossos após transpassarem e torturarem o nosso coração Porém, precisamos acreditar sempre que Deus, lá dos céus, não cessa de olhar para os seus filhos E jamais permitirá que sejamos vencidos pelas tribulações e dores que insistem em não se distanciarem de nós E vivem tentando embaraçar cada passo que damos Prendendo nossos pés no lamaçal das descrenças e tristezas que em tempos difíceis Dão-nos a impressão de se multiplicarem e se tornarem infinitas Porém, infindo é o amor e o poder de Deus em nossas vidas E aquele que nele crer, alcançará e contemplará imensas maravilhas E sentirá no coração a tão almejada e sublime paz que há de recair sobre todos nós que habitamos neste mundo Neste instante, creio que o orvalho celeste já está sendo derramado sobre a tua vida E que a majestade divina está repreendendo e tirando do teu caminho tudo aquilo que te faz sofrer e chorar Se entregaste teus dias e teus caminhos ao Senhor Tenhas a viva e completa certeza de que o Espírito Santo está agindo em teu favor E que as hostes da maldade não subsistirão à potente força que está sendo desprendida lá da glória celestial A fim de socorrer-te nos momentos de aflições e dificuldades Digo-te e profetizo-te sem medo de errar Tendo a autoridade e a administração do dom de Deus Haja paz sobre ti agora E haja paz sobre todo o povo de Deus Amém